Olá gente, tudo bem? Então gente, hoje é o dia em que meu marido vai me maquiar Tô nervosa, vai sair uma merda aqui Então antes de tudo gente, já se inscreva no canal, já curte aí e bora lá Oi gente, cheguei né? Vou fazer essa ótima maquiagem da minha esposa Vamos lá, começar pela cibancela Espero que dê certo né, que eu nunca maquiei Vou dar logo o espelho aqui Deixa eu virar pra cá Sim Ah, de lado da fé é nossa Vai Se balançar, não acerto não Eu não tenho que sair comigo com essa sobrancelha Fica assim E não forra ficar É assim ó Vá, faça Faz a fatica aí Não, vou fazendo Milano, ainda vou ver lá como é que tá O que tu acha? Tá feio? Vá, faça Tá suada? Não, fique nervosa, que apenas começou Vá, faça Deixa eu virar pra cá Tu bota muito Meu Deus do céu Deixa eu ver se é melhor agora Meu Deus Não dá um pouco feio assim não Tá não Tá não Isso limpa com corretivo Tá bom Vamos lá agora né Agora tá aí pra quem? Pra onde? E aí? Tem que ir corretivo Tá passando aqui, tem que ir embora Toda? Sim Tu te que iria limita aqui Não vai, né? E aí Tá passando assim, todinha? É Tem que ir para a nua e tudo E aí Vamos lá né Meu Deus É Talcou Dorma Nítas, eu vou ajudar ele nos pincéis e nas coisas que vai usar, porque ele não sabe não Então Goste qual é a cor que tu quer aí? Goste qual é a cor que você vai usar? Qual é a cor que você quer aí? Aquilo, ó Diga um aí que você quer Não, é você que vai escolher a cor Ah, tá Só não pode escolher que tiver brilho Uma boasiquinha Vou ver essa Qualquer uma, só não pode ter brilho Não é que você usa isso não Não é só de trás Daqui? Sim Para lá Sim Ih, eu não sei passar assim 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 Eu não sei passar Você não dá passar Não, Edu Fazer maquiagem é fácil Não, você falou que eu vou passar a toninha Foi pra nós Vamos lá Seria pra foco O que eu peguei mais Tá bom aí? Vá Sim, meu pesado do caramba Vai ficar massa, Luiz Só vai ser esse? Sim, lá Depois eu vou pôr outro Aí Dá-lhe uma cor Ixi, imagina Você vai lá sobretodinha Ah, pra frente Não, né? Não, não sei o que eu não Não, não sei o que eu saiu Vem, tá caindo sombrando na minha cartódia? Não, sim Tá bom, vou ver que é melhor E botar a cor Vai Bota outra escala, né? Tem que ser mais escuro Bota sempre que eu vou ver Essa escala aqui é tudo clara Tudo clara, né? Tudo clara, né? Olha, ele é brilhoso Tá aqui não é brilhoso, né? Sim Ixi, mariam Lá com a minha sombra É, vamos lá Começa daqui, né? Lá de cá? Vai, Edu Faça Vai lá de lá Que botão vai escuro Deixa eu te dizer uma coisa Você só não pode passar aqui, ó Agora Você tem que passar lá pra baixo Aqui sim não pode, não? Não E onde é? Aqui embaixo? Sim, aí Só aqui, vai tudinho Sim, só E foi Esfregou Nossa Feche o olho Feche o olho Abra um pouquinho E agora? Sempre com esse pincel? Não, tá bom Vamos lá Agora O que mais? Vai deixar aqui assim sem sombra? Um citilante Qual? Um arrependimento do cão Ou essas ou essas Não são as caras sem brilho? Ou essa aqui tem brilho Essa aqui tem brilho Essa aqui tem Pode ser essa? Pode ser essa Pode ser qualquer uma Vamos lá Isto E aí Tem sombra aí? Peguei minha E aí Então olha isso Meu Deus E agora? Vamos lá Vamos lá Delineador Bora Sabe o que é delineador? É isso, né? É Mas você rola isso aqui também Como todo o dia não Puxa daqui Infininho, viu? Sim Se mexe ou não? É É Puxa Tu se mexe, viu? É tu, meu Tem que fazer alguém a pontinha? É assim, não? Edu, era assim Ih, meu filho Tá descido Sim, mal tiro Como não? Vá Ah, o jeito que ficar Eu não sei Vou deixar pra tentar, né? Como é que fica? Não é pra tentar, não O que é o doce Deixa assim Vou pegar esse calmo aqui Tá bom Deixa assim, hein? Vou passar o dia com ele Fecha o olho Tá lindo assim? Vai passar o dia com ele Nossa, ganhada É difícil É difícil Vai fazer isso E agora? Tá parecendo ela de uma boleta Tá com ela Eu vou dar uma boleta E aí? Claro, né? Pega um prazer Pega um rinho meu Pega um rinho meu Helaiser Olha o que é, quer que acontece aqui Ey Não foi mal o olho não Claro que eu há muito aqui É, eu não soube Descabele não Eu não soube Ai Deixa que ir Não soube Ai Aham Tem que lidar com ele 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 Que era? O outro? Ixi Maria Tá seco Tá seco Eu vim botar cedo esportivo Que par? Prime É isso aí Fazer com a mão Como que o seu pai tem dentro? Mais um pouquinho Você não vai botar cedo não? É Não tá bom Um pouquinho viu Não vai estragar minha base não Estragar? Ela tá estragada viu Tá bom Nathésia Pode comprar uma Que não esteja guardada viu Vixe Quase tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa aí Matheus Tô suave É É Duas aqui Um Um Marca aqui Um 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 Dois Um Vou desfumar daqui, meu amigo. Pode ir? Não, por favor. Tá bom, nem sair nada. Colocando. Sim. E vai deixar aí? É, já que eu vou fazer aqui. Hum, meu, me, 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 me. Tá até achando, né? Tô até... A bateria tá 15%. Tá bom, não? Eu sei que aparelho no gosto até aparelho já tô passando, tô não sei. Aí só vai contornar aí, é? Ih, eu sei já. Nariz... Hum... eu peguei eu peguei eu peguei um pouquinho é Du? não 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 tem mais chega vou tirar vamos lá vamos fazer como é que é minha né blanche blanche isso aqui é pra quê? pra botar aqui nas bochefinhas qualquer coisa dessa daqui? qualquer uma só aqui né? tá entrando no meu olho só aqui é? não, você quem sabe se tá bom hum cheio Mario tá bom não ficou ruim não agora que eu esqueci aqui vai passar iluminador qual? qual iluminador? qualquer um ixi toma aí quando você usar só aqui sim tá parece que ele tá pintando as casas hahaha você falou que tinha muito? eu peguei eu peguei gente não narinita não o nariz não 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 até na ponta do nariz tá bom e embaixo do olho agora esse negócio aí? embaixo do olho embaixo do olho o que? a sombra que você usa aqui escura a sombra que você usa aqui escura deixa eu passar aqui só cuidar da penetração dentro do meu olho é essa mesmo é essa aqui pega um pouquinho que você tá bom não 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 é a sombra é Esse aqui de novo, aqui nesse cabelinho O qual? Qual? Qual nesse cabelinho? Embaixo? Pelo sangue de Cristo Calma, subi do mesmo jeito né? Não, subi não, deve ser assim Você nunca bota, pois bota você mesmo Não, pois deixa, não bota não Olha Olha o que? Coloca bem direita Bota os dedos mesmo? Como é que você dá? Daqui? Ai meu joelho Nossa, do primeiro hein Coisa O que é isso? Ficou massa Tu bota os dedos mais pra frente do que pra trás Segunda tentativa Vai incomodando Segunda tentativa Primeira foi a segunda é a segunda Nedo Pensa a botar assim nunca na tua vida Falta o que? Batom Batom? Qual batom? Qualquer um, eu trouxe o nome de batom Não escolha O que combina com essa Maquiagem Deixa eu ver se combina, calma ai Tem que ser direitinho, viz? Direitinho, direitinho Mas tu bota pra cima Tô com uma boa 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 lendo Tô com uma boa Tô com uma boa Tô com uma boa Tô com uma boa Mas com uma boa Ah, tô precisando desse batom de flor de ônibus Não Essa sublancelha, viu? Esse dele é Adam Esse dele é vestido Gente, vim Gente, vim editar agora o vídeo E eu vi que Não gravou o final, tá certo? Então vim aqui pra dizer a vocês Que é isso O vídeo Eu vou deixar duas fotos aí Da maquiagem Porque não gravou até o final, tá certo? Então Vou deixar as duas fotos E vocês veem aí o resultado dessa maquiagem Gente, o que foi isso? O Instagram vai estar passando aí na tela E vai estar na descrição do vídeo, tá? O Instagram de Edu Também vai estar aí na descrição Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, tá certo? Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos E não reproduzam essa maquiagem Gente, pelo amor de Deus Não reproduzam essa maquiagem Então é isso, gente Um beijo E até a próxima E até a próxima